Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre tags. Tags dos bancos. Qual é o melhor? Está todo mundo falando de tag dos bancos digitais, fintechs. Qual leva vantagem? Qual realmente eu ganho vantagem tendo a tag da instituição financeira? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Não é de hoje que as instituições financeiras têm aí as tags de passar pelos pedágios. Você não precisa parar para poder passar pelo pedágio. Você passa direto naquela plaquinha lá, com aquela cancela dizendo sem parar. Você vai com o seu carro, passa direto aí, só paga ou na conta corrente ou debita do seu cartão de crédito. Não é assim que funciona? Com os bancos, instituições financeiras? Vamos comparar algumas? Eu trouxe para vocês aqui as seguintes tags. Banco Inter, tag, pedágio, tag, tag, hein? C6 Bank, outro banco digital, tag também, Veloy, Conect Car, Itaú, Itaú Card. Também tem, é novidade, Conect Car, Itaú. Cicred também tem a sua tag cooperativa. Então nós trouxemos aqui, primeiro o Itaú, grande banco, bancão, Itaú com a Conect Car. O Itaú tem aí 50% das ações da Conect Car. Segundo eu trago a financeira Porto Seguro também, com a sua tag Conect Car. Em terceiro eu trago o Cicred com a sua tag também para a cooperativa. E dois grandes bancos digitais, o C6 Bank e o Banco Inter. Vamos comparar primeiro o Itaú com a sua tag, veja. A tag do Itaú é pela Conect Car, ela é livre de mensalidade, ou seja, não cobra nada, e desconta do cartão de crédito, seja ele qual for, Itaú Card. Independente se você é cliente de varejo, cliente de Uniclass, se é cliente de personal IT, se é private, se não é cliente do banco, mas tem um cartão de crédito do Itaú, através do Itaú Card, do aplicativo, tem lá benefícios, você vai clicar e solicitar a sua tag Conect Car, totalmente grátis, livre de mensalidade e desconta do seu cartão de crédito, fazendo com que você ganhe pontos ou milhas através do seu cartão. Então, se você é um cliente do banco que tem o cartão de crédito, você pode, então, contratar a tag do Itaú e descontar diretamente no seu cartão de crédito. Então, a recarga é feita no seu cartão de crédito do Itaú Card, sem mensalidade na sua tag. É uma ótima tag, inclusive, é a que eu tenho hoje. Na verdade, eu já tenho a tag daquela promoção do Itaú Personal IT, que era 3 anos grátis, e chegou essa promoção da tag de graça, e eu ativei, conforme eu estou mostrando para vocês, sua tag Itaú está ativa, para mais informações, ligar para a central, tá bom? Então, a minha tag Conect Car, pelo Itaú, livre de mensalidade para sempre, já está disponível para mim. Outra tag interessante, também, que é pelo Conect Car e livre de mensalidade, é a Porto Seguro. Você que é cliente da Porto Seguro, você vai solicitar o cartão, dependendo da variante do cartão, você vai solicitar a sua tag, você vai pagar apenas R$8,90 para enviar a tag, e quando chegar a tag e você pagar a fatura, eles devolvem esse valor de cashback, em formato de cashback, para você, de volta. Ou seja, você pagou apenas R$8,90 para enviar a tag, mas eles devolvem no formato de cashback para você, ou seja, é grátis, inclusive, para enviar a tag. Também livre de mensalidade da Porto Seguro, ou seja, você não tem mensalidade, também na tag Conect Car da Porto Seguro, e ainda faz uso da tag para poder ganhar pontos usando o cartão da Porto Seguro. Também uma ótima possibilidade, uma ótima oportunidade, porque a Conect Car passa em qualquer pedágio do Brasil, estacionamentos, shopping center, entre outros. Então acaba sendo muito interessante essa tag também, Conect Car Porto Seguro, tá certo? O Inter tem aí a Interpass através da empresa Tag, né? Você pode contratar aí a Interpass através do Inter, eles estão dando aí um ano grátis para os clientes que solicitam a sua tag, e logo depois, no primeiro ano, terá mensalidade aí, tá? Leandro, vale a pena a tag do Inter? Bem, a tag do Inter é da empresa Tag. Eu já tive a tag pelo C6 Bank, quando era a tag pelo C6 Bank, e em alguns pedágios eu não consegui passar, tá? Então eu tive problemas com alguns pedágios pela empresa Tag, tá? E conforme vocês estão vendo aí, logo acima do Interpass, você está vendo aí Tag, que é o nome da empresa que emite essa tag, tá? Eu tenho a minha tag, eu não estou usando, tá? Ganhei um ano grátis, e devo não continuar com ela, pois já tenho o Conect Car no meu carro, e eu não pago mensalidade nenhuma, e debita do cartão de crédito, que eu acho muito melhor, inclusive eu ganho pontos com milhas, tá? Com a tag da Conect Car do Itaú ou da Porto Seguro. A do Inter eu não vejo tanta vantagem, tá? Devido eles terem essa campanha de desconto da mensalidade, logo depois do primeiro ano. Então eu não vejo vantagem em ter uma tag que cobre mensalidade, se existe no mercado tags que não cobram por nada. No entanto, se você não tem conta no Itaú ou na Porto Seguro, e não tem outra possibilidade, você teria uma tag aí que também te atenderia perfeitamente. E aí você teria uma tag do Banco Inter, que é o banco que você faz o uso no dia a dia, correto? Então teria a tag do Banco Inter aí também. A nova tag do C6 Bank é pela empresa Veloy, uma ótima tag também. O C6 Bank não cobra mensalidade da tag, né? Então acaba já sendo uma grande vantagem para clientes da conta digital do Banco C6 Bank. Porém, ele desconta apenas da conta corrente, não te dá a possibilidade de descontar do cartão de crédito neste momento, tá? Pode ser que isto mude, mas neste momento o C6 Bank desconta o saldo da conta corrente. Então você precisa ter saldo na conta corrente do banco para poder usufruir desta tag. A empresa Veloy é uma ótima empresa também, passa também praticamente em todos os hospedagens, estacionamentos de shoppings, entre outros, e acaba sendo interessante também essa conta, essa tag do C6 Bank, porque permite você ter uma tag boa e passa em todos os pedágios e shopping centers e desconta do saldo da conta corrente. Eu prefiro que desconte do cartão de crédito para poder ganhar vantagens, né? No entanto, quem não tem cartão de crédito teria essa possibilidade com o saldo na conta do C6 Bank. E o Cicred também trabalha com a empresa TAG, exatamente como o do Banco Inter, tá? Então quem emite a tag do Cicred cooperativa é a empresa TAG, que você também terá mensalidades usando a tag do Cicred, tá? É interessante ter a tag do Cicred? É uma cooperativa. Quem só tem conta no Cicred e vê vantagens em ter uma tag que desconta da conta corrente, como acontece com o do Banco Inter, você teria mais um relacionamento para a sua cooperativa. Então a TAG do Cicred seria praticamente igual a do Banco Inter, tá? Porém a do Banco Inter, eles estão com uma promoção dando um ano grátis para os clientes aí e já a do Cicred não tem esse um ano grátis. Você vai comprar e terá mensalidade da TAG. Dentre essas que eu trouxe para vocês, Porto Seguro Itaú, C6 Bank e Banco Inter e também Cicred, eu ficaria, no caso, com a do Itaú, pois ela é sem tarifa para sempre, não cobra valor para emitir a TAG e depois voltar em cashback, é de graça para sempre, e eu posso usar qualquer cartão do grupo Itaú Card. Ou seja, pagando a TAG do Itaú, fazendo recargas com o cartão do Itaú, seja ele qual for, Itaú Card, varejo, Uniclass, Personal IT, Private, independente do cartão que seja, é Itaú Card, você não tem mensalidade na TAG do Itaú, que no caso seria Connect Card. A outra melhor que eu vejo também, outra possibilidade de ter a TAG boa, seria a da Porto Seguro, que também permite descontar do cartão de crédito, levar vantagem usando o cartão para fazer recargas, junto à TAG da Porto Seguro com a Connect Card. Então, essas duas seriam, para mim, as duas melhores que nós teríamos. A terceira, que eu ficaria também como uma possibilidade, seria a do C6 Bank, pois também não tem mensalidade, não tem tarifa. A outra que eu vejo com facilidade, em contratar, seria a do Banco Inter, direto no app. A do Cicred tem que envolver gerente, e tudo mais. Então, eu ficaria primeiro com o Itaú, segundo com o Porto Seguro, terceiro com o C6 Bank, quarto com o Banco Inter, e quinto com a do Cicred. Tá certo? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, cartões de crédito, e falta renda. Vamos para os abraços, então? Ed Carlos Pereira, um grande abraço. Carlos Elbed, um grande abraço. Marcelino Zumil, um grande abraço. Eder Bissoni, um grande abraço. Rico Novaes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho